Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro. É com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês, queridos amigos, votos de muita paz, de saúde e que vocês estejam bem. Amigos, nós passamos então esse final de semana, foi dia 15 de outubro, dia do mestre, né? Na última sexta-feira e nós gostaríamos de parabenizar a todos os professores, a todos os mestres, com todo o nosso carinho e para conversar sobre educação e falar também de palavras de Jesus, de momentos de paz, não é? Nós recebemos no nosso programa com muita alegria, com muito respeito, a professora, palestrante espírita, Marisa Correia, do canal do YouTube Morre Momentos de Paz. Seja muito, muito, muito bem-vinda, Marisa. Obrigada, Sheila. É uma alegria enorme voltar no seu programa, que nos traz tanta satisfação e acrescenta tanto para as nossas vidas os seus programas. Eu acompanho, você sabe, né? Que eu acompanho semanalmente. Ah, eu te agradeço. Muito bom falarmos de educação, né? Do papel do professor, a importância do papel do professor, né? Estamos aqui com muita alegria e uma boa tarde para todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro e também aqueles que estão pela internet, né? No canal do YouTube. Isso. Marisa, eu queria te desejar votos, assim, de muita felicidade pelo dia do professor. Você que é uma educadora, trabalhadora do ENEF, da Comerge, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o tema da ENEF e da Comerge também. Então, é uma alegria enorme estar com você nessa homenagem aos professores. E, para darmos início, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a educação, porque a educação é a base de tudo, né, Marisa? É a base de tudo. É o sistema que nos leva ao progresso espiritual. É a educação. E os espíritos dizem, né, no livro dos espíritos, que essa educação não é uma educação só de instrução, é uma educação moral, uma educação que forma hábitos, hábitos saudáveis, hábitos éticos. Essa que é a verdadeira educação. Para nós estarmos ligados ao educando, levando sempre uma palavra de esclarecimento além da informação, um esclarecimento maior, além da educação. Esse deve ser sempre o propósito do educador, além da instrução. Essa educação que forma hábitos, hábitos saudáveis. E aí nós vamos alcançando patamares mais elevados, né? Na humanidade, na nossa evolução. É importante você falar de ética e moral. A base da educação é a ética e a moral para fazermos homens de bem, né? De bem. Cidadãos de bem. Os espíritos dizem que a educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Está lá no Livro dos Espíritos. Então, se a gente quer esse crescimento nosso moral, da humanidade, nossa individualmente e da humanidade, da sociedade, passa pela educação moral. Tem que passar pela educação moral. Tem que passar pela educação moral, é verdade. E, com isso, a gente lembra aqui de Cora Coralina, que ela tem um versinho muito bonito, que ela nos diz. Nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. E nessa sequência da gente falar sobre educação, nós nos lembramos também da nossa grande Tereza Dávila, que é também protetora dos professores, não é? O dia do aniversário dela também foi dia 15 de outubro. Ela era uma doutora da igreja, acho que foi uma das primeiras doutoras da igreja, se não me engano, acho que foi a primeira doutora da igreja. Foi a primeira doutora da igreja, não é? E aí eu queria que você, então, nos falasse um pouco de Tereza Dávila, Marisa, nesse convite para um caminho interior. nasceu em 1515, em Ávila, na Espanha. E, como você mesmo falou, imagina naquela época uma mulher que soubesse ler, que se tornasse autora de livros fabulosos, mostrando a sua experiência de vida, o reconhecimento da ligação com Deus, ela tem obras maravilhosas. e uma mulher desbravadora. Ela foi a fundadora da Ordem das Carmelitas Descalças. E ela desbravou regiões, desbravou corações. Ela foi vítima, inclusive, até da Inquisição, mas se livrou, graças a Deus. Mas foi até... Houve uma perseguição. Foi ameaçada. Foi ameaçada. Foi ameaçada. Porque, pela valentia dela e pela coragem. E é interessante ter um caso de Tereza Dávila, uma vez que ela estava se dirigindo para um desses conventos que ela abria nas regiões para levar a humildade, a simplicidade para dentro dos conventos, que são as Carmelitas Descalças. Uma vez, ela estava montada num burrinho e indo para um convento. E o burrinho, lá pelas tantas, numa lama, o burrinho se enfureceu e jogou Tereza no chão, na lama. Tereza caiu na lama. E ela ficou insatisfeita com aquilo, até um pouco revoltada. E ficou reclamando. Como é que pode? Eu trabalhando para Jesus e sou jogada na lama. E ela tinha um contato com Jesus. Ela teve várias experiências de contato direto com Jesus. E ela viu Jesus e perguntou a Jesus, mas é assim? Eu trabalhando para você. Você não cuida de mim, me joga na lama. Assim que você trata os seus servidores? É, assim que você trata. E aí Jesus falou para ela, mas é assim, quem trabalha para mim, trabalha com sacrifício. Tem que superar muitos desafios. Aí ela fala para ele, é por isso que tu tens tão poucos amigos. É. Como fala isso? É a personalidade forte daquela mulher. Muito brincalhona, né? Muito brincalhona. Mas ela conversava com Jesus como um amigo, né? É. E vários historiadores dizem que Tereza de Jesus foi Maria de Magdala. Maria de Magdala. É. Conviveu com Jesus, né? É, conviveu com Jesus. A gente vê a bravura daquela mulher. É. Viveu naquela época, com toda a dificuldade da época, e lutando, lutando mesmo fisicamente, primorar o regime dos conventos para aproximar os corações de Deus, de Jesus, inclusive o próprio coração dela. Escreveu várias obras, né? E eu fiz o Momento de Paz dos meus vídeos, né? Que você mencionou, do canal do YouTube, Momentos de Paz, ponto vídeos. O último vídeo que eu fiz foi essa semana, eu lancei no dia da Tereza de Jesus, mesmo a Tereza d'Ávila, falando sobre caminhos, como você falou. e nesse vídeo eu falo sobre escolhas, caminhos que nós fazemos na vida. Inicio o vídeo comentando, depois as pessoas podem verificar o vídeo, que é interessante, né? Eu falo inicialmente do caminho histórico, quando você visita a cidade de Ávila. É emocionante porque é uma parte medieval, aquela muralha maravilhosa, uma cidade... A muralha está muito bem preservada, uma das mais bem preservadas da Europa. E você lá, imagina, na cidade de Tereza d'Ávila, você sente a emoção de Tereza d'Ávila, né? E é uma visita maravilhosa, que te encanta, que te, sabe, te leva a patamares. É interessante, você se sente mais elevada visitando Ávila. Pelo menos eu tive essa sensação. Tem que contar, Marisa, que é onde se passa o romance Renúncia, de Emmanuel. Onde se passa! Onde viveu Alcione e o próprio Emmanuel, né? O próprio Emmanuel como o padre Damiano, né? O padre Damiano, o padre Damiano. Então, é quem... Nossa, tem um sonho de conhecer Ávila, tanto por causa do romance Renúncia, quanto principalmente por causa de Tereza d'Ávila. E ele faz uma descrição histórica fantástica das muralhas. Oitenta, oitenta e duas... Torres, né? Torres. Torres, isso. No vídeo eu falo esses detalhes. Acho que foram nove anos, nove mil anos. Eu não sei se estou com exatidão, mas é uma coisa fabulosa a moração de Ávila. Mas, acima disso, sobre essa parte material, tem o encanto do caminho para encontrar-se com Deus. E aí é o que está escrito num dos livros de Tereza, Castelo Interior ou Morada. Castelo Interior ou Morada, sim. É a obra-prima de Tereza d'Ávila. Eu considero assim, né? E a Tereza d'Ávila fala assim. Então, a gente fala sobre este caminho. Agora, é um caminho interior. É o caminho de você se conectar com Deus. E a Tereza d'Ávila escreve assim, ó. Falo de considerar a nossa alma como um castelo todo de diamantes. Só isso já é lindo. A nossa alma como um castelo de diamantes. Quer dizer, nós temos brilho. Mas, às vezes, a gente o quê? Abafa. Não deixa esse brilho aparecer. E Tereza continua. Consideremos esse castelo, a nossa alma, que tem muitas moradas. Umas no alto, outras abaixo, outras dos lados. E no centro de todas está a principal, onde se passam as coisas mais secretas entre Deus e a alma. Olha que coisa linda. Que coisa linda, né? No centro da nossa alma, nós temos um contato com Deus. É onde se passam as coisas mais secretas entre Deus e a nossa alma. E, mais adiante, Tereza fala assim, Pelo que posso entender, a porta para entrar nesse castelo interior é a oração e a reflexão. E ter um convite para a oração e a reflexão para nós entrarmos nessa morada principal e nos conectarmos com Deus. É um caminho indicado por Tereza. Uma sugestão de Tereza Dávila. Que coisa... Uma pessoa que já está uma mestra da igreja, né? Doutora da igreja. Ela já está no nível de entendimento, de conexão com o Pai, com Jesus. Mostra esse caminho. É uma bênção, né? Nós termos acesso a essas verdades, não é, Sheila? Para nós nos alimentarmos e sabermos que no momento de oração e de reflexão nós temos esse contato. É um convite também ao autoconhecimento. Ao autoconhecimento. Porque nesse castelo interior, que é dentro da nossa própria alma, nosso próprio psiquismo, né? Nós andarmos na parte mais profunda, onde tem as nossas sombras, onde a gente precisa ver o que a gente precisa melhorar, não é? E a parte mais elevada também, a parte superior desse castelo. E esse contato com o divino no centro, né? De nós mesmos. Essa conversa, esse diálogo com o Pai. É uma viagem. É um convite a uma viagem interior. Nesse processo do autoconhecimento e da autoiluminação. Porque não tem como a gente evoluir sem nos conhecermos, né? Conhece-te a ti mesmo, já falava o filósofo da antiguidade, não é? Lá no... Em Delfos, né? Em Delfos, né? Mas é interessante o que você lembrou. Se nós estamos como que enevoados, sem essa descoberta interior, nós não fazemos a nossa alma brilhar como um castelo de diamantes. A gente tem que se conhecer, se lapidar, né? Se lapidar. Essas grandes descobertas, não é, Sheila? E o caminho é o evangelho. É o evangelho. Por isso que o tempo inteiro ela está com o Cristo. O caminho é o evangelho. Sem o evangelho não tem autoconhecimento verdadeiro. A Tereza d'Ávila, Tereza de Jesus, né? Numa das primeiras visões que ela teve de Jesus, Jesus pergunta para ela, quem é você? E ela fala, eu sou Tereza de Jesus. E ela fala, senhor. E ele fala, eu sou Jesus de Tereza. Gente, olha! Você ouviu de Jesus? É curiosa mesmo, né? Você ouviu de Jesus. Eu sou Jesus de Tereza, né? Eu sou Jesus de todos nós. O mestre está com cada um de nós. Basta que a gente permita que ele entre na nossa morada. E fale alto em nossos corações, né? Exatamente, exatamente. Tendo essa sintonia, né? De nós estarmos próximos, próximos de Jesus. Sempre, sempre. Por isso que é importante as escolhas. Quando eu fui fazer esse vídeo, eu pensei até em fazer um caminho, né? Até turismo, né? Mas da observância do patrimônio histórico de Ávila e o caminho interior, como a gente havia falado. Pela importância de nós estarmos sempre, sempre, fazendo as escolhas acertadas. Não quer dizer que você vai viver como viviam as carmelitas descalças no tempo de Tereza, né? Não há necessidade de você se enclausurar, de você... Não! A gente pode viver no mundo sem ser do mundo. Nós podemos viver no mundo pensando, fazendo esses momentos de reflexão, esses momentos de oração, quando nós, o quê? Entramos na morada principal e nos conectamos com Deus, com o nosso pai, né? É, porque na época, havia uma necessidade da reforma do Carmel, porque ela quis trazer de volta o cristianismo primitivo. Não é? Que é aquele voto de pobreza, igual o de Francisco de Assis, né? Aquele voto da humildade, da castidade, de trazer o evangelho. Da simplicidade. Da simplicidade. Havia uma necessidade disso. E de uma reclusão, porque ela via que, onde eram os monastérios, existia muita conversa, muito papo, muita ociosidade. Então, a proposta dela, em que ela traz essa reforma, na verdade, é uma reforma interna. É uma reforma interna. É uma reforma interna. E ela realmente divulgou e fundou diversos monastérios, diversas carmelitas descalças, e com a colaboração de São João da Cruz. Da Cruz. E de Antônio de Jesus também. E não só na Espanha, como também foram fundados vários carmelos em Portugal, em Lisboa. Foi até Lisboa, exatamente. E São João da Cruz, que era aquele... Quando, inclusive, foi fazer para os homens, né? E chegou a fazer, né? Foi fazer o carmelo masculino, isso. Exatamente. Eles também, com a ajuda do João da Cruz, eles já levaram, ela sempre acompanhada dele, ele sempre presente no trabalho dela, mas ela foi uma pioneira. E você tem toda a razão, porque os excessos estavam levando aquele ambiente para o que não era o necessário. Não era o necessário. para a reflexão, para a oração. Eram distrações. Eram distrações, em que tira você da parte da oração, da espiritualização, e traz muito para o mundo a matéria, que não é a proposta de uma religiosa daquela época. Uma religiosa, né? Exatamente. E São João da Cruz, ele foi fundamental para os carmelos masculinos, né? Essa proposta. E teve com ela também Efraim e Pedro de Alcântara, não é? Pedro de Alcântara, inclusive, foi um dos responsáveis, grandes responsáveis, no momento que ela estava injustamente sendo... Sendo acusada. acusada na Inquisição. E quando ela teve dúvidas também, porque teve no início, ela ficou com dúvidas. Porque diziam que as visões dela eram a obra do diabo. Então, ela própria ficou com dúvidas. Será que estou vendo? É, Jesus? Então, realmente, era confessor dela. E Frei Pedro de Alcântara é patrona ali da Igreja de Petrópolis, da Catedral de Petrópolis. de Petrópolis, da Catedral de Petrópolis, é, Pedro de Alcântara. Muito bom. Vou falar em Pedro de Alcântara, outro Pedro de Alcântara, o nosso, Dom Pedro II, que teve até o programa com o Paulo Baic, que foi excelente. Excelente. O dia do professor foi baseado num decreto de Pedro II, que em 1823, se não me engano, que fez um decreto para descentralizar as escolas, porque as escolas eram só nos grandes centros. E Pedro II falou que toda a vila, todo o lugarejo, ele queria uma escola. Olha que coisa! Para as primeiras letras, quer dizer, para a alfabetização, que tivesse essa escola em todas as vilas, todos os lugarejos. e Pedro II fez esse decreto no dia de Tereza de Ávila. Nossa, que bacana! Para o dia 15 de outubro. E, mais tarde, foi instituído o dia do mestre, o dia do professor, no dia 15. O dia do professor. É. Que legal! Tudo está encadeado, né? Tudo encadeado, tudo interligado. A programação espiritual, trazendo essas novidades para todos nós, né? Nós aproveitamos e deixamos um abraço para o nosso amigo Paulo Baica, que é o presidente da Associação Espírita Obreiros do Bem. E quem não assistiu Lindos Casos de Pedro de Alcântara, gente, está aqui no Educar para Crescer no canal do YouTube. Vale a pena assistir. Que homem fantástico, um grande homem de bem, que fez tanto pelo Brasil. Vale a pena assistir a entrevista com Paulo Baica. Foi muito legal mesmo, não é, Marisa? Interessante. Muita coisa, inclusive detalhes pequenos, mas que são grandiosos na vida. Exemplar de Pedro de Alcântara, de Dom Pedro II. Inclusive que ele não tinha escravos, eram todos assalariados. É, exatamente. Não tinha escravos. Ele diminuiu o salário dele. Meu Deus do céu! Que sirva de exemplo hoje para a gente, diminuiu o salário do monarca do Brasil e fez tantos projetos ajudando a... Isso o Paulo contou, a engenheiros, a músicos. Meio ambiente. Com dinheiro dele. Exemplar mesmo. O segundo foi exemplar. O programa foi ótimo. É, o programa foi ótimo. O nosso abraço para o Paulo. Nosso abraço para ele. E Pedro de Alcântara, Pedro II, Pedro de Alcântara, fala isso em relação ao professor. Olha só. Se eu não fosse imperador, desejaria ser professor. É. Não conheço missão maior e mais nobre. Então, como a gente está falando, nós estamos falando da mesma coisa. Pedro de Alcântara, Pedro II, fala isso, não conheço missão maior ou mais nobre. É uma coisa fabulosa do reconhecimento desse grande homem missionário ao papel do professor. Ao papel do professor, do educador. Verdade. Do educador. Marisa, eu queria te pedir, fala para os nossos ouvintes que ainda não conhecem o canal, do que se trata Momentos de Paz, os vídeos que você tem feito no canal do YouTube. Sheila, Sheila e todos os ouvintes que estão acompanhando. Começamos a fazer esse canal, Momentos de Paz, a minha filha, que é a minha parceira fundamental. Eu só falo, ela que arruma tudo direitinho, faz arrumadinho. mas foi durante a pandemia, naquele início, quando nós estávamos totalmente reclusos, eu senti necessidade de fazer mais alguma coisa, porque, inclusive, as casas espíritas fechadas, fizemos alguma palestra virtual, como a gente está fazendo essa entrevista agora, mas eu senti a falta de mais alguma coisa. e começamos a pensar num trabalho que tivesse leveza, mas que tivesse uma reflexão. Não é um trabalho vazio, não é um trabalho só para o tempo passar, não. Eu gosto do trabalho com leveza, mas todo momento de paz, todo vídeo, tem uma reflexão, tem um pensamento para que a gente possa analisar o nosso comportamento social e tudo. Então, eu falo de muitos assuntos, eu procuro variar. Assim, segundo a minha capacidade também. E eu falo muito, eu falei de Einstein, eu falei de Newton, o cientista, Isaac Newton, que, inclusive, é interessante o vídeo sobre Isaac Newton, porque a teoria da gravidade foi concebida durante uma pandemia. Ele estava recluso durante a pandemia. E aí a gente fala sobre isso. E contamos muitas lendas, nós falamos situações verídicas acontecidas na África, acontecidas na guerra até do Vietnã, algumas situações que trazem subsídios para você fazer uma reflexão. E aí você vai discorrendo sobre isso. Eu tive a satisfação enorme de fazer uma entrevista com o Vitor Andrade, que é doutor em mobilidade urbana. E ele falou sobre a mobilidade urbana e falou sobre o nosso crescimento pessoal, o crescimento da sociedade em si. E citamos uma frase de Einstein que fala assim, viver é como andar de bicicleta, é preciso estar em constante movimento para não perder o equilíbrio. Olha que coisa interessante. Einstein que falou isso. E eu com o Vitor, que é doutor em mobilidade urbana, ele trabalha muito bicicleta, andar a pé, essas mobilidades urbanas do ser humano, o esforço próprio. E conversamos sobre isso também. E falamos sobre Gandhi, Saint-Exupéry, falamos sobre Rubem Alves. E temos várias citações citações que propiciam uma reflexão. O nosso objetivo é esse. Porque o nosso vídeo tem por volta de três minutos, sabe, Sheila? Sheila, você conhece, né? É, muito bom. Três, quatro minutinhos no máximo, né? Não, exatamente, não te tira muito tempo, mas que faz a gente pensar um pouco. Faz uma reflexão. Me ajudou muito, sabe, Sheila? E a gente vê, eu sinto uma satisfação grande em poder estar fazendo esse trabalho. E uma visualização aqui na Rádio Rio de Janeiro é excelente. Muito bom. Momentos de paz, ponto vídeos. Muito bacana com a Marisa Correia. São vídeos ótimos. Águas do Rio Jordão, passagens curtas, tempo de floração, costurando o futuro. são frases curtas, pensamentos curtos que trazem ali uma reflexão para o dia. É muito gostoso. Acordar de manhã ouvi um vídeo novo da Marisa. Ah, que bom! Não é, Marisa? Já para começar bem o dia. Obrigada, querida. Eu fico muito satisfeita mesmo com isso. Marisa, falando em educação, você tem um vídeo também que você fala sobre Olavo Bilac. Olavo Bilac. Olavo Bilac. É muito interessante a história de Olavo Bilac. É um senhor que tinha um sítio. Isso a gente ouve várias pessoas dizerem isso, né? Que você, quando compra um sítio ou uma casa de campo, uma casa de praia, é uma satisfação enorme. Mas a satisfação maior é quando você vende. Porque dá muito trabalho. Eu já ouvi várias pessoas dizerem isso. É isso mesmo. Dá muito trabalho mesmo. Então, esse senhor tinha um sítio. E ele estava tendo muito trabalho, muita despesa. Ele era amigo de Olavo Bilac. Imagina, né? O príncipe dos poetas brasileiros. Na época que Olavo Bilac estava vivo, estava encarnado. E ele falou, eu vou pedir a Olavo Bilac para fazer um texto para a venda do meu sítio, porque vai convencer, não vai convencer? O que Olavo Bilac escreve convence a todo mundo, né? E ele encontrou com Olavo Bilac e Olavo Bilac é fabuloso. Aí o Olavo Bilac escreveu o texto, entregou para ele e desejou, boa sorte, que ele fizesse a divulgação em jornais, onde fosse, da venda do sítio. E foi, se distanciou. E quando o moço, esse senhor, dono do sítio, abriu, ele falou... Aí o Olavo Bilac escreve. E o que eu lembro, tá? Olavo Bilac escreve muito mais do que eu estou lembrando aqui. Mas, em tese, seria isso. O sítio tem um córrego onde as águas cristalinas, banhadas ao sol, os passarinhos cantam nas árvores e na sombra da varanda. E ele foi descrevendo o sítio do amigo que ele conhecia tão maravilhosamente bem que, mais tarde, quando ele encontrou com o amigo, ele perguntou, você vendeu o sítio? Foi bem vendido? Aí o amigo falou, eu? Nunca mais pensei em vender aquele sítio, porque aí eu descobri a maravilha que era o meu sítio, que eu não sabia. E aí, no vídeo, eu pergunto assim, será que nós, no nosso dia a dia, na nossa família, no meu trabalho, nas minhas relações ou nas minhas, na minha casa, nas coisas que eu tenho, que eu possuo, eu estou vendo o que tem de bom? Ou eu preciso que o Olavo Bilac venha aqui escrever para eu poder acreditar? Verdade. E é isso que a gente tem que ver, né? Será que damos valor àquilo que temos? Damos valor àquilo que temos. Não é? É olhar com olhos generosos. É. Porque não está apreciando... Aí eu lembrei... Porque a gente tem uma tendência de olhar aquilo que falta ou aquilo que está precisando melhorar, aquilo que não está bom. E uma pessoa de fora vem e mostra as belezas, aí a gente olha para você mesmo, né? É a história do copo. É assim no nosso dia a dia. A história do copo, né? A história do copo. O copo tem meio copo com água. Tem gente que vê o meio que falta. E tem gente que fala, não, eu tenho meio copo com água. E o outro, não. Eu tenho meio copo faltando água. É. É a visão positiva ou negativa, né? A visão positiva. A visão positiva. Que maravilha que a gente tem a nossa disposição, né? Todos, o nascer do som, o pôr do sol, o passarinho cantando. Eu falei para você, eu vim hoje, né? De Macaé. Eu estava em Macaé e lá no nosso quintalzinho tem um pé de pitanga que está carregado. Mas os passarinhos fazem uma festa tão grande. É admirável você assistir isso, né? Você vê os pássaros cantando, fazendo festa para a alimentação deles, né? E aí a gente tem que aprender e ver as pessoas também, né, Sheila? É lógico, a vida de relação é difícil porque nós somos difíceis. Como que eu estou vendo o outro? Só estou vendo coisa negativa no outro? Não, vou botar na balança, né? E ver um pouco do positivo do outro, né? Não precisa o Olavo Bilac vir aqui escrever para a gente. E Marisa, você é uma das cooperadoras, uma das trabalhadoras do ENEF e da Comerge. E o tema, né, vai ser Onde está o teu tesouro? Aí estará também o teu coração. Essa passagem se encontra em Mateus, capítulo 6, versículo 21. Ai, Marisa, que tema, hein? Onde está o teu tesouro? Está o teu coração? Conta para a gente aí essa passagem. Lembrando, agora, a gente falando do mestre maior. Olha só, voltando outra vez para o professor, né? É. Jesus é o nosso mestre. Modelo e guia. Mestre. Foi o título que ele aceitou, foi o de mestre, né? Jesus. E ainda no Sermão da Montanha ele fala isso. Já no final, depois das bem-aventuranças, ele fala. Onde está o teu tesouro? Aí estará também o teu coração. E eu fiz um vídeo sobre isso. Porque nós somos responsáveis, eu estou coordenando, estou coordenando, o ENEF de Júlio. Estou coordenando há 28 anos. Mas nós temos uma equipe maravilhosa. Que bom, né? Que temos você nessa coordenação. Hoje mesmo nós temos reunião de evangelização, planejando, né? Vai ser um ENEF, será um ENEF virtual, mais uma vez, esse ano foi, e o próximo vai ser de 22, no Carnaval de 22, vai ser virtual. É, continua virtual. É, mas fazemos estudo doutrinário, tem evangelização, tem toda a programação para atender as pessoas que nos procuram, que se inscrevem. O nosso ENEF na Tijuca é com inscrição, porque a gente tem uma procura muito grande, graças a Deus, e a gente faz inscrição para poder comportar a organização. E esse tema, onde está o teu tesouro? aí estará também o teu coração? Nós fizemos um vídeo que conta, é interessante também, conta que dois amigos caminhavam numa grande metrópole. Um deles era um indígena, nascido no interior, era um índio, mas estava caminhando ali na cidade, junto com um amigo que era nascido e criado naquela grande cidade. Aquela grande cidade, avenidas, carros, um movimento enorme, iam conversando na calçada. Quando o índio virou para o amigo e falou assim, você está ouvindo o grilo cantar? Aí o amigo, o amigo só ouvia buzina, só ouvia carro passando, pessoas falando. Ele falou, não estou ouvindo nada. e esse índio se aproximou de um canteiro, retirou o matinho assim e achou. Ele foi direto onde estava o grilo. Identificou e mostrou para esse amigo nascido na grande cidade. Isso aqui é um grilo cantando. Aí o amigo falou, isso é incrível. Nesse movimento todo, você ouviu um grilo cantando. Aí voltaram para a calçada. O índio, para experimentar, sem que o amigo percebesse, pegou uma moeda no bolso, uma moeda, dinheiro, e jogou no som. Quando aquela moeda fez aquele barulho no som, que não faz um barulho quando corre no som, quando a moeda fez o barulho, o amigo ouviu e várias pessoas que estavam passando perto pararam para olhar a moeda caindo no som. Aí o índio falou, isso é incrível. Porque na moeda, vocês ouviram. O grilo, ninguém está ouvindo, mas a moeda, várias pessoas ouviram, inclusive o amigo. E aí ele fala isso. Onde está o teu tesouro? É o que você está valorizando. É o que você está ouvindo. O que você está conectado? O que você está ligado? Isso é muito interessante. Essa ligação, essa conexão que a gente tem com aquilo que nós valorizamos. Isso é uma grande verdade. É uma grande verdade. Esse foi do barulho. Mas, se a gente reparar, por vezes, você fala, você passou naquela avenida, você viu aquela árvore com aquele pé amarelo, deslumbrante. Não, não reparei. As pessoas, às vezes, não reparam o que é belo. Aí, no vídeo, a gente faz essa conexão. O que foi valorizado por um e o que foi valorizado por outro. Essa valorização não quer dizer só coisas negativas, não. Você pode estar conectado com coisas boas. Se você ouve falar numa palestra boa que vai passar, você não liga lá, você sintoniza com a rádio Rio de Janeiro e você vai se conectar. Então, o que acontece? Nós estamos ligados esse tesouro ao que nós valorizamos. Isso Jesus afirmou. Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. O coração é o nosso sentimento. Então, eu estou com a minha mente, com o meu sentimento ligado, onde eu estou conectado. Aí, a gente pergunta, isso é uma coisa definitiva? Isso é reflexão que a gente faz? Não. Eu posso mudar o que eu estou valorizando. Não é? Se eu estou valorizando muitas coisas materiais, eu passo a exercitar, eu passo a ouvir mais palestras, eu passo a ter conversações mais sadias, eu passo a ter leito. E o que vai acontecendo? A minha conexão não muda? Muda. Muda. Muda completamente. Aí você vai ter uma nova conexão. Então, o que vai acontecer? O seu sentimento, a sua mente, o seu coração vai estar ligado com as coisas boas. E aí a gente fez essa conexão a partir desse encontro de dois amigos que viram aquele momento ali de conexão. Um com o grilo e o outro com a moeda. É interessante, não é, Di? É muito interessante. Onde nós estamos nos conectando? Com o que nós estamos nos conectando? Esse foi o vídeo da... Importante como tema da ENEF e da Comerge, importante para os nossos jovens, porque hoje em dia é tanta depressão, é tanta angústia, é tanta ansiedade que a gente saber com o que nós estamos nos conectando nos traz paz, porque a gente pode estar passando por problemas na vida, não é, Marisa? A diversidade, porque a vida não está fácil para ninguém, ainda mais a gente aí, graças a Deus, esperando sair de um período de pandemia, não é? É, é. Então, a vida tem sido muito difícil, mas a gente pode procurar enfrentar as dificuldades da vida com paz no coração. Com paz no coração. Não é? É. O que nós estamos nos ligando, sabendo que aquilo tudo vai passar, sabendo que são provas, que são períodos difíceis, normais da humanidade, normais da vida de cada um, todo mundo tem problema, seja rico ou seja pobre. a doença bate na porta de todo mundo, o coronavírus bateu na porta de ricos e de pobres, não é? De letrados e de humildes, de todo mundo. Então, eu acho que trazer essa reflexão para a Comérgia, para o ENEF, é fantástico, porque é valiosa num período desse que nós estamos atravessando. ainda mais vai ser o tema de 2022, logo no início do ano, sempre no Carnaval, sempre no período do Carnaval. Então, parabéns mesmo pela escolha do tema e que possa render muitos frutos, porque tem muito assunto aí. E aí a gente pode perguntar, o que nós estamos guardando no nosso baú? do que nós somos conectados, o baú do nosso tesouro, qual está sendo o nosso tesouro? A gente pode guardar coisas boas no nosso baú, não é, Sheila? A gente, como você falou, cultivar esperança, confiança, não perder a esperança. A esperança é fundamental. Se a gente perde a esperança, a gente perde tudo. A esperança está ligada com a fé, que é uma das três virtudes que Paulo de Tarso traz na carta aos coríntios, sem caridade, entre a caridade e a fé e a esperança, a caridade é a melhor delas, é a mais importante, mas ele também ressalva, realça a esperança e a fé. A esperança e a fé. Então, são três virtudes básicas da nossa vida, não é? É claro que a caridade estando associada ao amor é a mais importante de todas, mas sem esperança e sem fé fica muito difícil a caminhada. Fica muito difícil e a gente tem esse suporte espiritual que nos sustenta, nos ampara, é uma coisa fabulosa, não é? Mas a gente tem que estar ligado, porque se você não estiver ligado, você está com a comporta fechada. Isso. Você não consegue receber as bênçãos, tem que aprender a fazer essa conexão. E, Marisa, estamos no finalzinho para a gente, então, como nós começamos com Cora Coralina, vamos terminar também com Cora Coralina, não é? Como você falou, onde está o teu tesouro? Aí está também o teu coração, nós podemos convidar Cora Coralina para entrar na conversa trazendo o que cabe no meu coração. Olha que bacana. O que cabe no meu coração. Aí é mais um vídeo também, tá? Eu vou falar mais um vídeo também. O trecho dos versos de Cora Coralina. Super inspirado, viu, Marisa? Muito bacana. Parabéns. Olha que lindo que Cora Coralina fala. Fechei os olhos e pedi um favor ao vento. Leve tudo que for desnecessário. Ando cansada de bagagens pesadas. Daqui para frente levo apenas o que couber no bolso e no coração. Voltamos para o coração. Voltamos para o coração. Ela é uma coisa, né? Que simples. Essa mulher, Cora Coralina, o primeiro livro de poemas dela, ela publicou com 76 anos. Olha que coisa fabulosa. Não existe idade para Cora Coralina. Não existiu, né? Não existe idade para todos nós, Marisa. Para todos nós. Quem quiser fazer poesia, faça. Quem quiser pintar, pinte. Quem quiser cantar, cante. Não é, Marisa? Quem quiser fazer um vídeo, faça. Quem quiser fazer um vídeo, você mesma começou, não é? Com a idade mais avançada. Está indo para o youtuber. O meu neto, meu neto, meu neto fala, vovó, eu parei o jogo e falei assim para os meus amigos, ó, todo mundo olhando o vídeo da minha avó. Não é bacana, gente? Isso é viver, Marisa. E a gente... Com alegria, não é? Não, é muito bom. E Cora Coralina fala, fecheu os olhos e pediu um favor ao vento. Gente, isso é fabuloso, não é? É você ter esse momento de introspecção e pedir um favor ao vento. Essa figura ficou linda para o vento levar tudo que for desnecessário, que nós estamos acumulando tanta coisa, tanta coisa... Como a gente acumula. Não é necessária. Não é? Não há necessária. Somos acumuladores mesmo. Somos. Acumuladores, não é, Cora? Somos. A gente acumula mágoas. Ai, de acumular mágoa, raiva. Acumula raiva. E aí, isso só vai desgastando. Decepções. Aí, depois, é difícil perdoar, né? Aí, a gente fica assim, gente, mas é tão difícil perdoar. Como faço para perdoar? Acumulando a beça? Acumulando a beça. A gente precisa também desvaziar essa bagagem até mesmo para a gente poder aprender a perdoar, né, Marisa? Aí, ela diz assim, ando cansada de bagagens pesadas, que isso pesa. Não pesa? Uma mágoa, uma raiva. Isso pesa. Você fica com o coração pesado, a mês pesado. Aí, a Coralina fala, daqui para frente, leva apenas o que couber no bolso e no coração. Olha que coisa linda! Ela juntou as coisas materiais, o mínimo, né? O que couber no bolso. Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Imagina! Mas o que couber no coração... E o coração da gente é imenso. A gente pode trazer, né, tantas coisas positivas para o nosso coração. E a gente reconecta com Tereza D'Ávila, com a vida simples. Isso. A vida simples, né? Totalmente simples. Cultivando a simplicidade, a humildade. Ela não tinha... Muito pelo contrário, né? A teoria da vida dela foi dedicada a isso. As carmelitas descalças eram para a simplicidade em pessoa, né? Nossa, o tempo terminou! Ai, foi ótimo! Foi ótimo! Só posso te agradecer. Eu que te agradeço. Espero poder contar com você outras vezes aqui no Educar para Crescer, porque é uma alegria a gente trazer essas reflexões, viu? Leves e profundas ao mesmo tempo. É. Então tá. Olha, muito obrigada. Eu agradeço muito a você, as pessoas que nos acompanham. É importante a pessoa... O vídeo... Para o vídeo se manter, é importante que tenha uma visualização, que as pessoas acompanhem, que as pessoas deem um like, né? Mas isso a gente... O mais importante, o mais importante, Sheila, é que nós estejamos juntos, sabe? O que você faz dando abertura para a gente ter possibilidades, né? De falar sobre vários assuntos, isso é muito importante. E nós vamos trocando e trocando, a gente vai o quê? Crescendo cada vez mais. Um ajudando o outro. Um beijo grande para você e para todos que estão assistindo. Obrigada, Marisa. Fica com Deus. Amigos ouvintes, que vocês tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus. E até semana que vem. Tchau, tchau. 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 Tchau.